Nesse último final de semana aconteceu a quarta etapa do Circuito Praça da Juventude de vôlei de praia. 20 duplas, 8 femininas e 12 masculinas, participaram dessa edição. Como o próprio nome diz, os jogos aconteceram no bairro Santo Afonso, na Praça da Juventude. Segundo o secretário de Esporte e Lazer de Novo Hamburgo, a cidade é referência no vôlei e isso deve ser usado como ferramenta de transformação social e valorização de talentos. A cada mês é realizada uma nova etapa do Circuito, aberta à participação da comunidade em geral. Os pontos de cada etapa são somados no ranking que apontará os classificados para a grande final prevista para dezembro. Ao todo são 11 etapas. As duplas interessadas em participar das próximas edições da competição devem realizar a inscrição junto à Praça da Juventude ou pelos telefones 3586 6710 ou 3595 1121. A quinta edição acontecerá nos dias 27 e 28 de junho. As inscrições para a competição são gratuitas.